Eu preciso falar uma coisa pra vocês, a gente tá falido. Eu perdi tudo no jogo do bicho. Mas qual bicho tu jogou? No Flamingo. O quê? É um bitelão assim desse tamanho, tu não sabe? Parece o urubu rosa, o cara falou que ia dar na cabeça, eu caí que nem trouxa. No! 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 Você está com a máquina! 3, 2, 1, não! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! Manhê, eu nem te conto, eu tô jogando demais, eu poderia tentar ajudar. E ontem, tinha um cara lá que era empresário do Messi, e ele me falou bem assim, moleque, você pode ganhar milhões! Tranquilo, a gente vai ficar milionário. Uou, milionário! É isso aí!